Capítulo 37 Não, obrigada, vou aguardar no jardim. Filomena segurou o primo, dizendo, acalme-se, Fernando, o que você tem? Isabel se levantou, olhou fixamente e disse, sabe a sua decisão de nos apoiar com o caso de Cítia, muito inteligente. E afastou-se sem que o sobrinho pudesse fazer a pergunta que lhe vinha à mente. Ele, então, a transferiu para Filomena. Do que ela está falando? Eu não apoiei coisa nenhuma. O que você aprontou dessa vez? Absolutamente nada. Fiz apenas o que é certo. Não precisamos prejudicar nossa vida por causa da menina. Ela é muito jovem e, de qualquer modo, acho que a situação é temporária. Ricardo não permitirá que se torne freira. Enquanto ela falava, indignado, Fernando ouvia vagamente a discussão entre Ricardo e o pai vinda da biblioteca. O jovem padre andava de um lado para o outro, sem dar muita atenção à prima. Finalmente, Ricardo saiu da biblioteca abatido. Passou por Fernando e mal cumprimentou. Subiu depressa, sem olhar para os lados. Fernando se apressou em entrar na biblioteca para conversar com o tio. Antes que o fizesse, Filomena segurou-lhe o braço com força e alertou. Não me contradiga ou mais tarde se arrependerá muito. Aturdido pela ameaça, Fernando entrou. O tio estava de saída e, quando o viu, disse. É bom que tenha vindo, Fernando. Quero que entregue esses livros a Dom Antônio logo que o vir. Eles estavam com Emily na hora em que foi presa. Um deles é o Novo Testamento e parece inofensivo. Mas este ergueu-o e mostrou a capa ao padre. É um dos que foram queimados. Quero que o entregue ao bispo. Ele saberá o que fazer. Além do mais, parece que as nossas suspeitas sobre Emily se confirmam. Está mesmo desequilibrada e envolvida com essa seita. Fernando pegou os livros e ainda tentou deter o tio. Preciso falar com o senhor sobre Cíntia. Dom Felipe, entretanto, já passando pela porta da biblioteca, foi taxativo. Esse assunto está encerrado nessa casa. Acabei de ter a última discussão sobre ele com o Ricardo e não quero mais falar nisso. Agora preciso ir. Importantes compromissos me aguardam. Fernando, carregando os livros, saiu da casa aborrecido e voltou para a paróquia. Lá chegando, foi direto para o quarto e se trancou. Sentou-se na cama com a cabeça entre as mãos, angustiado, quase desesperado por não saber de que maneira defender Cíntia. Aturdido, levantou-se e andou de um lado para o outro. O livro dos espíritos estava sobre a mesa e o atraía. Procurava afastar a atenção dele e se concentrar no problema que queria resolver. Depois de um tempo esgotado, sentou-se outra vez na cama, olhou demoradamente para o livro e não se conteve. Folheou-o entre temeroso e curioso. Acabou por abri-lo no início e, cedendo ao impulso, pôsse a ler a introdução. À medida que avançava na literatura, impressionava-se com a lucidez dos pensamentos ali expressos. Passou o dia trancado no quarto. Ao final da tarde, o auxiliar dos serviços da igreja bateu a porta. Padre Fernando está quase na hora da missa. Sobressaltado, ele ergueu a cabeça e custou um pouco a responder. Estou quase pronto. Após celebrar a missa e cumprimentar os fiéis, o que fez com muita dificuldade naquele dia, Fernando se trancou novamente no quarto e mergulhou no livro até altas horas. Foi só quando percebeu o cantar dos primeiros pássaros que o fechou e deitou. Sentia-se encantado com o que acabara de ler. Entregou-se à meditação e, por fim, adormeceu. Logo que amanheceu, ele já estava acordado e retomava a leitura. Assim continuou ao longo de quase duas semanas. Dividia-se entre o livro, as preocupações sobre o que fazer com a situação da Cíntia e a celebração das missas para as quais estava escalado. Naquele período, passou a fugir cada vez mais de suas obrigações. Rezava tão somente às missas que não conseguia transferir para o encarregado da paróquia e não aceitou entrar no confessionário uma única vez. Na verdade, fugia dos fiéis. O paróquio, estranhando o comportamento do rapaz, questionou. Afinal, Fernando, o que acontece? Você está distante, meu filho. O que eu inquieto? Estou preocupado com o Cíntia. Ela está sob o amparo da igreja e não há melhor lugar para uma jovem com os problemas que ela tem. A que problemas se refere, padre? Ora, Fernando, a mãe foi, enfim, reconduzida ao sanatório e não parece estar melhorando. A menina não pode se aproximar dela. Acho que a família tomou uma sábia decisão. Fernando suspirou, concluindo que não seria entendido pelo eminente representante da igreja. Quando fez menção de se afastar, o padre o seguiu e disse Por que fica tanto tempo em seu quarto, meu filho? O que tem você? Estou estudando, padre. Precisamos estudar para melhor servir a Deus, não é? Desvencilhando-se do padre, Fernando voltou a se trancar no quarto. Estava terminando de ler o livro dos espíritos e vinha absorvendo o conteúdo da doutrina espírita com clareza extraordinária. Tudo nela fazia sentido e lhe trazia a compreensão de muitas coisas que ele sempre questionara inutilmente em seus estudos teológicos. Ali naquele livro, as respostas às suas maiores e mais profundas dúvidas existenciais pareciam saltar-lhe os olhos e aliviar seu coração. Apesar de sentir que novo horizonte se abria ao seu entendimento, Fernando estava ciente de que teria problemas sérios a enfrentar. Como poderia aceitar aqueles princípios de continuar sendo padre? Já não teria cabimento. Percebeu que na verdade jamais tivera. Ele nunca desejara ser padre. Apenas se sujeitar à pressão da família. Essa e muitas outras reflexões o entretinham naquela manhã. Quando Padre Henrique o chamou para uma conversa... Fernando, o bispo quer vê-lo ainda hoje. Hoje? Mas o que é de tão urgente? Vou adiantar-lhe para que se prepare. Ele tem sua nomeação para a viagem às Américas e quer vê-lo sem demora. Fernando sentiu o sangue sumir-lhe do rosto e o coração bater descompassado. Parco, percebendo a surpresa do rapaz, tocou em seu ombro de leve, dizendo... É melhor se distanciar um pouco daqui para o seu próprio bem. Fernando andava apressado pela rua, dirigindo-se à catedral. Trazia o coração pesado e a mente agitada, à procura do caminho certo a trilhar. Sentia-se confuso e indeciso. Já não podia prosseguir na vida que antes escolhera. Porém, não sabia o que seria melhor. Diante da imensa catedral, Fernando deteve os passos. Contemplou demoradamente a construção majestosa, a cúpula que apontava em direção aos céus. Elevou então os olhos ao firmamento e, pela primeira vez, pensou em Deus como um ser verdadeiro, um pai generoso e bom. Baixou o olhar e observou a enorme cruz da fachada. Mentalizou a imagem de Jesus e seu coração se encheu de ternura. O mestre Nazareno nunca lhe parecera tão real e tão próximo. Até pouco tempo atrás, Jesus era para ele alguém distante, santo e inatingível. Agora o sentia muito perto e percebia que efetivamente o amava. Seus olhos encheram-se de lágrimas e ele considerou que, a despeito de estar ainda perdido e confuso, encontrara Jesus de uma nova maneira. E aquele Jesus enchia seu coração de esperança. Ele é o caminho que devo seguir, pensou afinal. De repente, foi como se tudo se encaixasse em sua vida. Ele não conseguia compreender os seus sentimentos, nem sabia ao certo o que faria. E, no entanto, se descobriu inexplicavelmente confiante. Ergueu os ombros e, determinado, entrou na catedral à procura do míssimo. Dom Antônio recebeu-o em sua sala. Entre e feche a porta, Fernando. O jovem se ajeitou na cadeira, sentindo desconforto diante da autoridade máxima da igreja em Barcelona. Dom Antônio terminou o que escrevia. Descansou a pena e olhou diretamente para Fernando, dizendo Muito bem, é chegada a hora. Acho que não devemos adiar mais sua missão nas Américas. O novo continente precisa ser evangelizado. E temos de fazê-lo com o máximo empenho. Estendendo para ele o envelope fechado, continuou Aqui tem as orientações a quem deverá procurar tão logo esteja no Rio de Janeiro e suas primeiras obrigações e responsabilidades. Fernando abriu o envelope devagar, leu todas as páginas da carta e, quando acabou, dobrou-as novamente e recolocou-as no envelope. Depois, encarando o bispo, que se mantivera calado a observá-lo, pousou o envelope sobre a mesa e disse Dom Antônio, não creio que tenha realmente uma missão a ser desempenhada no Brasil. Sinto que devo continuar aqui e prosseguir com o meu trabalho no orfanato. É lá o meu lugar. Padre Fernando, acho que não entendeu. A questão não está em discussão. Não estou aqui perguntando sua opinião. É uma ordem e sabe que deve obedecê-la. Fernando se levantou lentamente e respondeu Não, Dom Antônio. Não acho que devo obedecê-la. Não mais. Até hoje fiz tudo aquilo que a igreja me ordenou. Obedeci a todas as orientações recebidas, mesmo quando delas discordava. Busquei respeitar e defender os interesses da igreja, Crendo que assim defendi os interesses de Deus na terra. Agora percebo que me enganei. Do que está falando? Vou prosseguir meu caminho, Dom Antônio. Só que o farei a meu modo. E retirando a batina que lhe cobria todo o corpo, Fernando a depôs na cadeira e declarou A partir de hoje, Dom Antônio, não estou mais a serviço da igreja. Você não sabe o que está fazendo, rapaz. Vai negar seus votos? Aqueles que fiz a igreja, sim. Não aqueles que fiz a Deus. Vou continuar a servi-lo, encontrando uma outra forma de fazê-lo. Está cometendo um grave erro. Seus familiares nunca aceitarão. Ninguém em sua família jamais deixou compromisso com a igreja. Você sofrerá as consequências de seu ato. É possível, Dom Antônio. Vai arrepender-se. Pegue a carta, recoloque sua batina E eu me esforçarei para esquecer o que ouvi. Vamos, ninguém mais escutou. Esqueçamos toda essa bobagem. Não posso, Dom Antônio. Não vou continuar mentindo aos outros e a mim mesmo. Mentindo? Sim, tudo tem sido mentira. A conduta de minha família e minha vocação que nunca existiu. Além disso, há certos dogmas da igreja com os quais não posso mais concordar. O bispo ergueu-se enfurecido e gritou. Pois sai imediatamente. Não quero ouvir mais nada. Heresia, blasfêmia, vergonha? Você é uma vergonha para sua família. Desapareça da minha frente ou não sei o que farei com você. Anátema. Fernando deixou a sala do bispo, atravessou um longo corredor e, ao chegar à porta, virou-se para a imagem de Jesus crucificado, ajoelhou-se e disse, Jesus Cristo, o Senhor sabe que não o estou abandonando. Ao contrário, em meu coração, busco a melhor forma de servi-lo. Fez o sinal da cruz e saiu sem olhar para trás. Fez o sinal da cruz e saiu sem olhar para trás.